Então eu vou dar bom dia a vocês aí de casa, mas eu tô dando bom dia primeiro porque eu tô fazendo essa gravação aqui na parte da manhã, né? Eu gostaria também de desejar uma boa tarde, uma boa noite pra quem for assistir nesses horários e aqueles que preferem trocar a noite pelo dia, né? E o dia pela noite, quem sabe uma boa madrugada aí pra quem tá nos assistindo. Eu sou o professor Rude, eu sou do curso de Direito aqui do Centro Universitário Campo Real. Eu gostaria de trazer algumas informações pra vocês sobre o nosso curso, mas principalmente mostrando que o curso de Direito, ele é outra coisa. Ele não é essa perspectiva que foi criada socialmente, essas coisas que vem sendo falado sobre ser um curso formal, sério, que vive dentro da biblioteca. Não que isso não tenha um pouquinho de verdade, né? Não que a gente não precise ler algumas coisas, não que a gente não utilize a biblioteca como uma grande fonte de estudo, mas na verdade o curso de Direito tá pra muito além disso, né? O curso de Direito é uma ciência social aplicada e que a gente trabalha com os seres humanos. Então, desde o curso de Direito ser uma coisa completamente distinta daquilo que se fala, né? Que vê os alunos carregando grandes livros, pesados, parecem uns tijolos, né? A gente tem isso sim, porque a gente precisa trabalhar com leis, mas nem só de leis a gente vive e nem só de leis são faladas em sala de aula. Por isso que eu venho aqui pra falar hoje com vocês um pouquinho sobre séries, né? Então, essa é a nossa perspectiva de hoje. Trabalhar um pouquinho sobre séries e como que o Direito aparece nessas séries, né? Já que a gente gosta tanto aí de maratonar algumas séries, a gente vai se apaixonando por alguns conteúdos. Eu, particularmente, fiz uma seleção daquelas séries que eu gosto muito e que tocam, né? Que atingem a minha área. Eu sou professor aqui no Centro Universitário das matérias de Criminologia e de Prática Penal. Então, a primeira série que eu queria falar com vocês hoje é sobre Inacreditável. O Unbelievable é uma série que tem uma perspectiva bastante pesada, assim, bastante densa, Então, eu até vou fazer um convite para as pessoas assistirem e também não assistirem. Se você aí, nesse período de pandemia, não está se sentindo muito bem, né? Está com muitas saudades das pessoas, está se sentindo um pouco negativa, não veja essa série. Ela é uma série bastante pesada, bastante densa, assim, tem conteúdos que podem mexer um pouquinho com o psicológico. Mas, para aqueles que forem enfrentar ela, ou para aqueles e aquelas que já enfrentaram, Talvez não tenham percebido algumas nuances que a gente vai falar agora, nesse momento. Quando a gente olha para o início da série, o primeiro episódio é muito impactante, Porque ele foi construído, né? A ideia aí da direção é ficar fazendo idas e vindas para que a gente sinta, mais ou menos, O desconforto que a vítima sentiu. Hoje, quando a gente vai trabalhar com Unbelievable, com a série Inacreditável, A gente pode trazer ela para a sala de aula, Isso eu faço muito com os meus alunos de criminologia, Porque os conteúdos dessa série, eles vão passar aí, vão tocar alguns conteúdos além do direito, né? Ele vai falar de direito, vai falar de psicologia. Então, eu queria falar para vocês, tanto pela parte criminológica, como pela parte de processo penal. O que a gente vivencia aqui no Brasil, está muito pior do que a gente vai ver na série. Aquela ideia de você ficar ouvindo várias vezes a vítima de estupro, A gente chama isso de revitimização. Se você não fizer isso com técnicas próprias, que o direito precisou buscar na psicologia, E que o Brasil praticamente não aplica, A gente simplesmente vai fazer uma vítima sofrer o trauma várias vezes seguidas. Então, isso a gente estuda dentro do direito. A gente não estuda só como chegar em uma sala de audiência, Sentar como advogados ou advogadas, como juízes e juízas, promotores e promotoras, E perguntar para testemunhas. A gente precisa entender que o processo começa, e o direito começa, A partir do momento que o direito de uma pessoa, o dever de outra, tem alguma forma de lesão. Então, quando a gente fala da integridade física, da dignidade sexual de uma pessoa, Como é o caso da série, a gente precisa tomar vários cuidados. O primeiro deles é entender que o crime de estupro, seja ele estupro de vulnerável, Seja ele de adultos ou outras circunstâncias que podem existir alguma violência sexual, Eles não acontecem de forma simples, é um fenômeno hiper complexo, E que o direito não consegue dar conta só pegando, por exemplo, o artigo 213, O artigo 217-A do Código Penal. A gente precisa ir lá na psicologia e estudar falsas memórias, por exemplo. Não é mentira, falsa memória é. Eu começo a dar muita informação, bater em cima de uma pessoa com trauma, Bater em cima, assim, no sentido de ficar perguntando muitas vezes a mesma coisa para uma pessoa com trauma, Que eu consigo fragmentar a memória e fazer com que ela pense outra coisa. Ela constitua aquela memória de uma forma diferente. E isso, lá na frente, pode gerar, por exemplo, um testemunho, Que pode ser prejudicial para a própria vítima, Pode ser prejudicial para uma terceira pessoa que não estava envolvida no caso. E o exemplo nessa série acontece quando ela está, durante esse ato de violência, Ela olha para uma foto dela na parede e durante as memórias que ela vai resgatando, Ela fica lembrando dessa foto dela na parede, Que é uma foto que ela está numa praia entrando na água. E aí os diretores da série misturam isso com ela entrando na água E depois eles vão colocando ela entrando mais e se afogando. Porque a violência é isso, né? A violência também invade não só o corpo, mas ela invade o psicológico, Invade a essência da pessoa que vai ficando completamente perdida. E a atuação que foi realizada dentro, pelo menos desse primeiro episódio da série, Ela é completamente equivocada. Porque você não faz técnicas específicas que a psicologia traz, por exemplo, Entrevista cognitiva, né? Que seria a melhor forma de você abordar uma testemunha. E por isso a gente vê uma violência não só sendo praticada contra a vítima, Mas uma violência sendo praticada pelo próprio sistema, né? Uma violência que ela, não vou dizer que foi feita de forma maldosa, Mas acontece muito hoje em dia dentro das nossas instituições. Isso a gente estuda dentro do direito. Como podemos ser melhores profissionais, né? Delegados, delegadas, investigadores, né? Muitas pessoas formadas em direito precisam saber tratar seres humanos Como eles devem ser tratados e não só como mais um caso. Então, essa primeira série, a dica do direito é Nós não podemos trabalhar o direito só por ele mesmo. A gente precisa das outras áreas. E aqui no curso de Direito do Centro Universitário Campo Real, Vocês vão receber um curso desse tipo, né? Um curso interdisciplinar e que nos permite abordar esses fenômenos complexos. Quem aqui que tá cansado de ser jogado que nem bicho na tranca? Eu! Quem aqui que tá cansado de ser humilhado por ver infardado? Eu! A segunda série que eu quero falar com vocês hoje é uma série brasileira. A série Irmandade, tá? Ela é estrelada aí, né? Tem como papel principal o seu Jorge. Inclusive, tá muito bem no papel. Irmandade é uma história ficcional, mas é daquelas ficções que tem muito de realidade, né? Então, a gente pode dizer que ela é basicamente montada a partir da existência do primeiro comando da capital, o tal do PCC, né? Que as facções criminosas, elas são muito presentes no Brasil. E principalmente no Brasil, presentes numa realidade que tá dentro do sistema penitenciário, dentro do sistema carcerário e fora dele. Então, a Irmandade, ela, apesar de ter uma parte mais romântica, vamos assim dizer, né? Romântica no sentido de ter uma trama que envolve outros personagens, a gente precisa, né? Dessas histórias, esses spin-offs, né? Dentro de uma série, são várias histórias pra não ficar cansativo. Se fosse uma história só, a gente não aguentaria ver. Isso é mais típico de documentários, né? E o documentário, não que a gente não aguente ver, mas ele tem uma linha mais específica de sequência. Então, a série tem essas histórias paralelas, mas o CERN, né? O centro dela, vai falar lá, né? Que eles estão em São Paulo e em São Paulo, eles falam em 1994, eles montam a Irmandade pra tentar combater a violência que é ocasionada dentro do sistema penitenciário. No Brasil, a gente tem uma história muito parecida, né? Isso que eu falei pra vocês, ela é baseada muito no PCC. O primeiro comando da capital começa em Taubaté, em 1993. Então, tem um pouco dessa noção. Quem vai assistir a série vai perceber rachas dentro da própria Irmandade. Isso aconteceu dentro do PCC. Vai perceber relação com pessoas externas, advogados, advogadas, polícia. Isso também é típico do PCC. E vai perceber uma negação, né? Que autoridades públicas negam a existência da Irmandade, assim como aconteceu no Brasil. Aí, desde 1993 até perto dos anos 2000, 2001, o PCC era negado pelo governo de São Paulo. Hoje, o PCC extrapolou e muito, né? O estado de São Paulo, o segundo estado que mais tem membros do PCC é o Paraná. O PCC está em pelo menos cinco países, né? Reconhecidamente. Faz um dos maiores fluxos de drogas da Bolívia, não necessariamente da Colômbia, para a Europa. Então, assim, é uma potência. E por que a série Irmandade pode interessar o direito? Olha, pode interessar pra nós por pelo menos dois conteúdos. O conteúdo de criminologia e o conteúdo de execução penal. Conteúdo de criminologia, eu que ministro, primeiro período do curso, vocês entram no curso já vendo isso comigo. A gente pode trabalhar, por exemplo, a Irmandade, né? Ou as facções criminosas, por diversas teorias criminológicas. Eu selecionei hoje pra falar pra vocês sobre a teoria do etiquetamento, tá? O nome mais técnico é Labeling Approach. Labeling the Label, né? De etiqueta. Se vocês pensarem aí, todo mundo já escutou falar do John Walker, né? Então, o John Walker tem o Head Label. Pode ver que é uma etiqueta vermelha. O Black Label é uma etiqueta preta. Então, Labeling Approach é a teoria do etiquetamento. O que essa teoria vai falar pra nós? Que quando eu entro numa carreira delitiva, eu entro numa carreira criminosa, não importa exatamente como eu entro nela, a depender da forma como eu continuo vivenciando isso, pode ser porque as pessoas ficam me chamando de criminoso, me impondo esse rótulo, ou seja, porque o próprio estabelecimento, a própria estrutura faz com que eu vivencie isso, né? Por exemplo, sistema penitenciário, sistema de justiça. E esse rótulo vai colando, essa etiqueta vai pegando na pessoa. Até que essa pessoa passa a replicar aquele conteúdo como se ela fosse mesmo. Meio que aquele negócio assim, tipo, estão me chamando de tal coisa, eu não sou. Estão me chamando de tal coisa, eu não sou. Chega uma hora que eu falo assim, ah, mas quer saber? Já que estão falando que eu sou, eu vou ser mesmo. Já estão falando. Então, é mais ou menos essa a ideia da teoria. Claro que eu estou simplificando aqui, né? Nesse vídeo. Então, dentro da Irmandade, a gente pode perceber que o sistema de aproximação da facção com as pessoas internas, do sistema, como que eles vão apadrinhando, como eles vão chamando para o partido, é meio que isso. Falando assim, ah, já estão chamando você de ladrão, já estão chamando de bandido. Então, o sistema é pesado, o sistema é difícil, você tem risco aqui dentro, venha para perto da gente, que a gente pelo menos garante a segurança. E aí a pessoa vai vivendo aquela rotina, que chamam popularmente aí da escola do crime. E aí, quando a pessoa sai, ela volta, já com o que a gente fala dentro da criminologia, de mergulho completo, o role engulfment. Ela já vestiu o papel criminal. E aí ele vai cometendo outros desvios, muitas vezes mais grave do que o primeiro. Então, vejam, uma série que revela algumas coisinhas tranquilas, uma série legal, fala um pouco sobre a nossa realidade, mas que pode ser visto pela ótica da criminologia, pela sociologia do desvio, e também pela execução penal, que foi o que eu falei. Se a gente for estudar a execução penal, a gente vai ver um negócio chamado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Basicamente, o RDD é uma forma de você colocar pessoas sem visita, sem nada, praticamente, com duas horinhas de banho de sol, 22 horas isolado dentro de uma cela. Então, o RDD é assim, foi criado basicamente para isolar pessoas de facção criminosa, grandes líderes de facção. E aí a gente estuda isso como mudança na lei, o RDD entra na lei de execução penal, na 7.210, por conta das facções, e se a gente for pensar, a gente pode trabalhar até na noção do investimento público. Se vocês pegarem aí, historicamente, quantos presídios federais foram criados dentro desse período das facções, vocês vão perceber que a gente tem aqui no Paraná, por exemplo, Catanduvas. É um presídio grande para poucas pessoas, que custou milhões e milhões, e que servem basicamente para receber pessoas faccionadas. Então, a segunda dica nossa aí é a Irmandade, para vocês associarem um pouquinho com a história do PCC. Se quiserem ir um pouquinho mais além, a UOL tem um documentário sobre o PCC, que combina muito para vocês assistirem junto com a série Irmandade. E aí, esse documentário junto com a série, vai fazer vocês entenderem um pouquinho mais da nossa realidade, e vocês já perceberam que o direito também pode dar conta desse fenômeno complexo. A terceira série aí da nossa maratona, de um curto período de tempo desse vídeo, é na Rota do Dinheiro Sujo. Essa série, ela também pode ser vista pela ótica do direito. Eu vou trazer de novo para a minha disciplina de criminologia. Ela basicamente vai falar para nós sobre uma série de mega empresas, e como que essas mega empresas ficam milionárias, bilionárias, e muitas vezes ao custo humano. Se vocês pegarem o trailer da série, ele tem uma fala, e aí ela vai reaparecendo várias vezes durante os episódios. Ela é curta, né? São seis histórias na primeira temporada e seis histórias na segunda. Esse já com um tom mais de documentário. Vocês vão perceber que eles falam que como que essas pessoas ricas podem se safar? Como que ninguém enxerga o que elas estão fazendo? E aí eu vou falar para vocês de uma coisa que provavelmente vocês já escutaram no dia a dia, mas que vocês não associaram com uma teoria que é estudada dentro do curso de Direito, chamada Crimes de Colarinho Branco. Crimes de Colarinho Branco é um termo cotidiano já, né? Quando a gente vai falar que um poderoso, um rico, um político cometeu um crime, a gente fala que ele é um crime de colarinho branco. Só que, para a gente chegar a falar Crimes de Colarinho Branco, alguém precisou criar essa teoria, né? E quem criou essa teoria foi um americano chamado Edwin Sutherland, e ele é de longe um dos criminólogos mais influentes e mais importantes que a gente estuda dentro dessa matéria de primeiro período e que vai aparecer de novo aí dentro do Direito Penal. Então, o Direito Penal tem no terceiro período, no quarto período, no quinto e no sexto, e também faz parte de processo penal que vai ter no quinto, no sexto e no sétimo períodos do curso. Crimes de Colarinho Branco, basicamente, o autor vai falar para nós o seguinte, fala assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar de Crimes de Colarinho Branco, a gente tem que explicar para as pessoas, é que aquilo que as pessoas estão cometendo é crime. Porque parece que, e isso, se vocês pararem principalmente para conversar com pais, avós, tios, ali nos anos 90, a gente meio que já tinha desistido de pensar sobre corrupção no Brasil. A gente simplesmente falava, faz parte, é o jeitinho brasileiro, é isso aí mesmo, rouba mais faz, esse pelo menos, vou eleger uma pessoa rica, porque pelo menos ela vai roubar menos, tipo, já está dentro da nossa rotina isso. Então, esses atos de desvio, a gente não valoriza eles, ou melhor, não avalia eles como crime. Então, eu tenho que ficar lembrando o tempo inteiro para as pessoas, olha, isso está lá no Código Penal, isso é crime, isso precisa ir até o cárcere, ou passar pelo sistema de justiça. São pessoas altamente influentes, e a gente sabe que influência dentro da nossa sociedade, ela é importante, não deveria ter isso, isso a gente chama mais tarde na criminologia de seletividade, porque algumas pessoas têm mais poder do que outras, e podem se escapar do sistema mais do que outras. Em geral, as pessoas fazem dentro da própria profissão isso, elas usam abuso de confiança, mas uma das coisas mais importantes que aparecem como características, que o Sutherland mapeou, é que os resultados são difusos, e é isso que eu queria falar para vocês hoje sobre o nosso curso, e essa perspectiva aí que ele pode dar, essa complexidade que o curso pode ajudar a entender. O que é um resultado difuso? Resultado difuso significa que ele atinge muitas pessoas, mas eu não sei quantas pessoas podem estar sendo atingidas, logo, eu não consigo perceber ele como crime concreto. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu uso para os meus alunos de criminologia. Você vê um corpo morto no chão, você percebe a materialidade do crime, você vê uma pessoa morta, aquilo te choca, ainda mais se for uma criança, ainda mais se teve um escortejamento, ainda mais se teve um estupro antes de matar. Então, assim, são coisas que nos chocam, nos atingem, né? Aquilo que pega a gente lá dentro, assim, a gente não consegue entender por que bagunça tanto o nosso corpo. Então, vamos pensar, é um corpo morto, isso é, toda a vida, ela é múltiplo, é multiplamente importante, né? Por várias perspectivas, por várias toadas, assim, por onde a gente tem que enxergar um corpo humano, ele é fundamental. Mas é um, se eu pego, por exemplo, um político que junto com um empreiteiro, que vão cometer um crime de colarinho branco, eles desviam a verba, por exemplo, de um hospital, e esse hospital não aparece, não acontece dentro de uma determinada cidade, a gente não consegue visualizar o impacto real disso. Mas quantas pessoas podem estar morrendo a partir da inexistência de um hospital? Uma emergência que não pode ser atendida, um quadro que piorou, um leito de UTI que faltou agora em época de pandemia, né? Já imaginou? Falta de leitos porque não teve investimento público, não teve investimento, o empreiteiro embolsou dinheiro. Percebe? Isso é resultado difuso. Eu não vejo pessoas morrendo diretamente vinculada à ação do criminoso de colarinho branco, mas o resultado dele é extremamente mais nocivo, extremamente mais grave, do que o resultado, por exemplo, de um homicídio só. Não estou falando que um tem que ser punido com uma pena, outro com outra, mas é para a gente perceber por que essas mega empresas conseguem desviar dinheiro, conseguem fazer acordos bilionários com mais de um governo, né? Com governos internacionais, às vezes, e sair simplesmente impunes. Uma, porque tem muita confiança, outra, porque exercem isso dentro da própria atividade, e às vezes a gente não domina o ramo da atividade, por exemplo, a economia. É muito difícil a gente dominar isso. E aí, porque também os resultados não são palpáveis à mão. Então, fica aí mais uma dica de série para vocês interpretarem um pouquinho sobre a ótica do direito e para vocês visualizarem aquilo que eu comecei esse vídeo falando. Direito não é só letra da lei, não é só o código, não é só ficar abrindo a Constituição Federal. Direito está em todos os lugares que a gente possa imaginar, desde a nossa vida diária até dentro das séries que a gente está maratonando. Então, essa é a nossa dica, a terceira dica de série para vocês.